Eu não loutaria mais, já peguei a sua volta Cheguei as tensões de bem, se não as costas Dirige e tirei o meu bem, não sei o que eu quero pensar Nem sabe o que eu quero pensar, se sentir que eu me despeguei Se sentir que eu mais me engano Eu não loutaria mais, já peguei o meu bem, não sei o que eu preciso A família do lugar, porque ela tá no perfeito juízo Jardim no palco, que ela é natal meio sem Só por ver a casa, dirige e se tirou o meu bem Já que ela quer se sentir, menos pensar, se sentir que eu mais me engano Eu não loutaria mais, já peguei o meu bem Eu não loutaria mais, já peguei o meu bem Eu não loutaria mais, já peguei o meu bem É isso aí, é isso aí, é isso aí É doce, o seu tempo vai embora, agora acabou E o Choroso tem de ligar, tudo vence na minha non-refercha E nem os vagas� um joga de polícia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho